Fala galera, voltando. A exposição, ela foi dividida, cada um dos lugares tinha uma... Como eu posso falar? Cada uma das plateleiras tinha uma sessão. E tinha a sessão dos tokusatos, que abreviação da palavra em japonês, tokusho kouka satsuei, que nada mais é que são os filmes e seriados com efeitos especiais. E também relacionados aos live actions. E nessa feira aí que eu achei interessante, foi o... A primeira coisa que eu achei interessante foi os tokusatos que fizeram parte da nossa infância, né? Que nada mais é que foram, o que eu vou mostrar aí pra vocês. Que foram... É, o ninja, o incrível ninja Jiraiya, que essa série passou na antiga rede manchete. E ela falava um pouco assim, galera. Era relacionado à guerra mundial de ninjas Jiraiya, que é um nome em japonês, que é Senkai Ninja Sen Jiraiya. Que aqui no Brasil foi titulado, o incrível Jiraiya. Ela é uma série de televisão japonesa do gênero tokusatos e pertence ao gênero metal hero. Ela foi produzida pela Toei Company e foi exibida originalmente entre 24 de janeiro de 1988 e 22 de janeiro de 1989 pela TV Achai. Achai. Belezinha? Ela foi aqui na TV brasileira, foi transmitida pela TV extinta TV Rede Manchete, né? Esse, galera? Outra foto que eu vi também foi o... É claro que eu não podia deixar de falar, né? De Jaspio, galera. Jaspio foi uma febre quando passou aqui, que não foi o que aconteceu lá no Japão. Já que lá foi a quarta... O quarto série de metal hero que passou lá. Já era... já tava muito batido. E... Vou contar um pouco da história. Olha... O... o nome do... do... de... de... de Jaspio, lá, o título em japonês é Kiyojo Tokusho Juspio. Isso. Escrito com U. É... Kiyojo Tokusho Jaspio, 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 mas Jaspio. Traduzido em Jaspio em... aqui no Brasil. Investigação especial de criaturas gigantes, imagina. E lançado aqui no Brasil pelo título O Fantástico Jaspio. É uma série de televisão japonesa do gênero Tokusho, pertencente a franquias Metal Heroes. Foi produzido pela Toei Company e exibido originalmente entre 15 de março de 1985 a 24 de março de 1986, pela também então TV Açai. E foi totalizado em 46 episódios. Foi estrelado e... O ator do B, Irakko Kurosaki, no papel título. O nome original Juspio é uma mágoa das palavras Justi, Justiça e Champo, campeão. Então, campeão da justiça. Outro que eu irei mostrar também na foto... É o... Claro que não podemos deixar. Que é... Tindima, galera. Como vocês podem ver aí na foto... Aí é o Tindima vermelho, que é o Tindima Dragon, né? É... Aqui... Lá, quer dizer... No Japão, o nome ficou Denjenki Sentai Changema, ou Denjenki Sentai Changema, traduzido e lançado no Brasil como Esquadrão Relâmpago Changema. Ele é uma série... Já ele é diferente. Ele é uma série japonês do gênero do Kusatsu, porém, eles são de Super Sentais, que nada mais é que são entre cinco... É... Cinco personagens coloridos, né? Ele foi produzido também pela Toei Company e foi originalmente exibido pela TV Arassi... 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 Arassi, aliás. Arassi, não. Arassi, não. Desculpa. Entre 2 de fevereiro de 1985 a 22 de fevereiro de 1986. Sucedendo Byelman e antecedendo Flashman. Ele fez grande sucesso aqui no Brasil e foi exibido pela nossa gloriosa extinta Rede Manchete. Não é isso, galera? Belezinha! Outro que não podemos deixar de falar, galera... É... O então... Tchan, 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 tchan. Que é... Kamen Rider Black, galera. Sim! Kamen Rider Black, como vocês podem saber, ele também fez bastante sucesso aqui no Brasil. E o nome dele lá no Japão é o mesmo que eu estou pronunciando. Que é o Kamen Rider Black, que é Kamen Rider Buraku. Buraku, ou Buraku. Lançado no Brasil como Black Kamen Rider, ou também Black Man. É uma série de televisão japonesa do gênero Tokusatsu e pertence à franquia dos Kamen Rider. Produzido pela Tonier Company, em associação com Ishinomori Productions, foi exibido originalmente entre 4 de outubro de 1987 até 9 de outubro de 1988 pela MBS ou TBS. Foi a primeira série da franquia a ser transmitida no Brasil e exibida pela extinta rede manchete a partir de abril de 1991, no bloco Sessão Super Heróis. E agora eu mostrarei também os personagens aí, os três que eu vi, muito bonitos por sinal, que foram o Chandy Dragon, o Jaspel e o Kamen Rider Black. Saindo um pouco dessa franquia do Kusatsu, eu também encontrei sobre heróis que foram da TC Comic. O que é o Chandy Dragon? A Câmel e o Jaspel 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 e o Jaspel. O Jaspel e 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 o Jaspel. O Jaspel e 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 o Jaspel. O que é isso?